Oi gente, tudo bom com vocês? Então beleza. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo bem rapidinho que eu vim dar uma dica pra vocês, eu vou ensinar vocês a transformar aquele site que vocês adoram que vocês sempre estão entrando no celular, em ícone no teu celular, em um aplicativo, gente, onde você não precisa ir lá, digitar o site pra entrar, você pode transformar ele num ícone lá, junto com os teus aplicativos, ele vai virar na verdade um aplicativo direto do site que vocês gostam. No vídeo que eu mostrei o Zenfone Selfie, que é este, que ainda não viu, vou deixar linkado aqui, eu mostrei pra vocês que teve alguns sites que eu transformei, né, eu deixei eles como ícones pra mim, só clicar e ir direto, sem eu ter que digitar lá, www.tal. Então hoje eu vou ensinar vocês, eu espero muito que vocês gostem, gente, é super facinho, e eu sei que vai ajudar muita gente, porque, gente, depois que eu transformei os meus, sério, é muito mais fácil, é muito mais rápido. Então se vocês gostarem, se vocês gostam, né, desse tipo de vídeo, já dá muito joinha pra mim, aproveita pra se inscrever aqui no canal se você é novo, e lembrando, gente, que não deixe de clicar, tá, no sininho de ativar as notificações pra que vocês recebam todos os nossos vídeos, lembrando que estamos no mês de VEDA, então é vídeo todo dia aqui no canal, e, gente, vocês estão gostando, gente? Eu tô muito feliz de estar podendo estar aqui todo dia, então não deixa de seguir nossas redes sociais, tá bom? Tá tudo aqui no box de informação, e bora conferir! Bom, gente, eu vou colocar o celular aqui do lado, de novo, pra vocês. Então eu tô aqui com o Zenfone, tá? Então primeiramente a gente vai acessar um site, no caso eu vou entrar no site do blog mesmo, tá? Ou vocês podem fazer qualquer um, ó, eu gosto muito de entrar no Frases do Bem, por exemplo. Então você clica aqui, Frases do Bem, E aí a gente vai entrar no site deles, tá? Entrou no site, gente, é super simples, vocês vão ver aí, ó, esses três pontinhos que tem logo em cima, vocês vão clicar, vai abrir aí, copiar link, recente, encontrar na página, adicionar, papapá. Daí vocês vão clicar em adicionar a tela inicial. Daí vocês podem escolher o nome que vocês querem dar pro aplicativo de vocês, pode ser o nome do site, ou, por exemplo, Palmeiras, que é coisa de esporte, ou canal de beleza, o que vocês quiserem. Eu vou deixar a Frases do Bem e vou pôr adicionar. Daí vai aparecer, Frases do Bem foi adicionado. Daí é só sair, e ó lá, gente, como vocês podem ver, o ícone já tá aqui. Então, tipo, eu não preciso digitar, eu não preciso entrar pra digitar. É só eu... opa! É só eu clicar, pronto. Que vai entrar direto no site que eu quero, gente. É muito simples, é muito fácil, tá? Eu mostrei pra vocês que eu fiz com o... do blog. Então, eu só clico aqui no ícone do blog e ele entra automaticamente. Dá pra você salvar muita coisa. Tudo que tiver link, você pode vir e fazer, né? No caso, como um aplicativo, como um ícone direto. E é muito simples e é muito rápido de fazer, gente. Então, é isso, gente. Como vocês viram, é uma dica bem rapidinha. É super facinho de fazer, não tem segredo, gente. Qualquer pessoa faz. E é muito mais rápido de vocês acessar os sites que vocês gostam. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Eu espero que tenha ajudado vocês. Não deixa de curtir, de se inscrever aqui no canal, tá? E aproveitando, corre lá na minha última foto do Instagram e comenta. Que eu vou lá no teu Instagram também comentar nas tuas fotos, te conhecer. Dá bastante coraçãozinho, tá bom? Então, bora lá. Escreve o que você tá me vendo aqui no YouTube, o que tu me viu aqui. Comenta na última foto que eu tô indo no teu Instagram conhecer você. Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.